Fala galera do pedal! Estamos aqui, o nosso diretor está de volta. Estamos aí voltando devagarinho. Não é bem uma volta não, mas estamos voltando devagarinho. Já fez uns 22 quilômetros essa semana, né? Já, já. Semana teve que fazer uns 25 quilômetros e hoje já estamos com 17 até agora. É isso aí. Ele está com 17, eu estou com 7. Porque a gente, como vocês estão vendo aqui, a gente está aqui na Praça do Papa. E ele veio de Vila Velha, pedalando e me encontrou lá no Parque Moçoso. Hoje o nosso vídeo a gente quer mostrar as praias de Vitória. Porque na Ilha de Vitória a gente vai passar por mostrar algumas praias e depois nós vamos para a parte continente, que é ali depois da Ponte da Passagem, a Ponte Ayrton Senna, que é ali da UFES em diante, de Jardim da Penha, Camburi em diante. Então é isso aí galera. Essa daqui é a praia que está localizada em frente, aqui é a Praça do Papa. Então é a primeira praia que a gente está vendo hoje. Então nós vemos ali o outro lado, a Vila Velha, né? O pessoal faz ali o 4M naqueles morros ali. Ali o Convento e a terceira ponte. Aí galera, a parte próxima aqui da ponte. Aqui não tem praia, são só os pescadores mesmo. Vou subir aqui nesse... Nossa, a visão aqui é show! E aí pessoal, a segunda praia é essa daqui, na Enseada do Suá. Aqui costuma vir até alguns banhistas, né? Sempre tô vendo gente aqui. Também é um lugar muito bonito, com visão pra ponte. Show de bola, né diretor? A praia é praticamente debaixo da ponte, né? Debaixo da ponte. Show de bola. Não, aqui a visão é muito bonita mesmo. Não lembra? Não lembro. É. Então, a praia é pequena. Essa praia aqui tem o quê? Deve ter uns 30 metros. Por aí. 30 metros de praia. Bem aqui em frente ao Shopping Vitória. Enseada do Suá. Na verdade, ela é uma praia na Ilha do Boi, né? Porque a Ilha do Boi é a Ilha do Boi. É. Depois dos aterros, né? Porque essa parte daqui é aterrada. Então, vamos pra próxima. Agora a gente vai pra Ilha do Boi. Ae, galera, Ilha do Boi. Tem a praia do Nenel à direita e a praia grande à esquerda. Então, vamos primeiro aqui na praia do Nenel à direita. Será que o Nenel tá lá? Vamos ver. Vamos perguntar. Chuveirinho aqui, ó. Estrutura. Aí, galera, ó. As bikes aí, né? Nosso diretor. Estamos aí. E aqui tá, né? A praia do Nenel. A praia da direita. Domingo, domingo de manhã. Tem algumas famílias aqui, ó. Olha que roubou um balão bonito. O cara pegou aí. É. Aí, galera. A praia da direita... Da esquerda, né? Praia da esquerda agora, praia grande. Essa praia... Comprou aqui, né? São. E essa praia daqui eu acho ela muito bonita também. Rampa de acessibilidade. Vocês estão rindo do meu amigão aí? Querendo comprar terreno em área nobre? Querendo comprar terreno em área nobre, Robinho? Não passa lá e pega um negócio aqui. Estou falando com você, rapaz. E a falta de... Como é que é? Ritmo. A falta de ritmo é uma droga. Eu acho que eu vou cair umas três vezes. Vai pedir música. Eu acho que vou. A praia é grande, né? A praia da esquerda. Ali é a praia do canto, né? Os prédios da praia do canto ali é o peso. Iatipu. Iatipu. Isso mesmo. Ilha do Frade. Ilha do Frade, a visão aqui na frente. Sim. Estamos saindo da Ilha do Boi. Chegando agora aqui na curva da Jurema. Subindo essa calçada aqui, ó. Bom dia. Aí, pessoal, ó. Curva da Jurema. Aqui, a água é calma também, mas tem muito buraco. Então, é... Tem certo perigo. Aqui tem que tomar muito cuidado por conta disso. Isso aí. Valeu. E aí, galera. Aqui na... Em frente é mais ou menos a praia do Is. Praia do namorado, né? Praia do desejo. Nunca sei qual que é qual. Tem até pé de goiaba aqui, ó. Não lembro disso. É. Por motivos óbvios. Não tem goiaba aqui. É. Não vou nem explicar. É. Rapaz, tá cheia aqui pelo horário. Agora aqui, provavelmente não consegue pedalar. É difícil. É. Ainda mais que com esse pneu fino aqui, ó. Que eu tô usando hoje. Tá escorregando igual gelo. São escorregando sequência. Dominado, óbvi. Rapaz, aqui é o quê? chama de praia do canto é a partir de lá né mas a praia ainda aqui a gente tem a visão para ilha do frade né aqui aqui à esquerda e ilha do boi de onde nós vinhemos ali unido da curva da jurema que é direito entre a ilha do frade e aí pessoal indo agora para a ilha do frade já chegando aqui na ilha do frade tem essas duas praias aqui ó essa aqui é a direita e essa esquerda aqui tem praticamente só embarcação essa praia aqui do lado esquerdo é praticamente só embarcação e tem essa aqui da direita já é praia em si tem até aqui um posto de guarda vidas e a visão aqui para vitória mas aqui praça bonita né robinho bem cuidada mas a praça é tão bonita que parece ser um parque né de tão bonita que é parece que é um parque muito bem cuidado a área nobre dá licença aqui tem um tem um lago aqui ó aí galera que legal do outro lado que até mais fácil de acessar descemos essa escada daqui ó aqui na ilha do o frade e tem até o funcionário da prefeitura e os rapazes ali de desnóquio o cara eu nem sabia que aqui tinha uma praia nesse canto aqui é galera ó show de bola eu não conhecia essa área daqui e olha que já vim aqui na na ilha do frade inclusive com esnóquio pra mergulhar mas não vim nessa área daqui não já vim desnóquio aqui pra mergulhar mas não vim nessa parte daqui saia diretor eu nunca tinha vim daqui nunca tinha vim daqui legal né muito legal show de bola moro na ilha de vitória nunca vim aqui aliás não é à toa que é pra escondida né pois é escondido de você que os outros já viram escondido de mim aí galera tivemos um bônus agora tá o ônus aqui ó subindo com a bike nas costas e não diretor é até um dar o riozinho aqui ó cadê eu chamar o diretor ali em cima é show rapaz tem uma praia aqui também ó aqui ó tem duas praias aqui quase que a gente deixa essa praia aqui escapar hein Robinho e aí diretor conhecia essa praia? não eu não vim aqui ainda não também não ó a gente ia passando direto aí a gente viu ali as árvores e uma trilhinha descendo foi aquele lugar que vocês viram a gente descendo ali ali tem umas palmeiras ali ó palmeiras né lembrando que palmeira não tem mundial a galera que é palmeirense vai bloquear o canal show de bola cara olha a sua mansão aqui ó tem um pedacinho de praia aqui do outro lado aí galera ó falta nós irmos essa última praia dentro da ilha de vitória da ilha do frade agora é aquela ali que você falou da grama isso que tem o iate clube é a última praia aqui ó que é o iate clube aqui ó Pessoal, estamos passando agora a ponte aí com Sena, agora é a vitória parte continental. E nós vamos ter aqui a praia de Camburi, que é uma das maiores, eu acho que é a maior, Camburi é maior do que Jardim Camburi, não é? Vamos subir aqui? Só dar um take aqui, aqui ó gente, isso aqui ó, até lá no final, são só duas praias daqui até lá, Camburi, que é mais ou menos até a metade do espaço, e Jardim Camburi no final. Extensão de areia enorme, passar pra ciclovia aqui de novo. Chegando aqui, Jardim Camburi. Deixa eu sair, a gente vai falar pra pegar o clube lá. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Essa aqui é a última praia que nós vamos mostrar hoje Da parte continental de Vitória Pode ver que é uma praia grande Termina ali naquela área verde E começa lá praticamente Ali na Dante Michelini É isso aí Então Aqueles que gostaram Dê um joinha Aqueles que não são inscritos Se inscrevam em nosso canal, compartilhem na medida do possível Até a próxima pessoal Valeu né diretor A volta do diretor